Bom dia amigos do canal Carlos G, o canal do bolão, das moedas, da loteria, bolão que graças a Deus está pegando credibilidade e as pessoas estão se inscrevendo o dia inteiro nesse canal, gente, isso é uma benção, graças a Deus, isso é confiança, isso é credibilidade, gente, hoje, sexta-feira eu queria fazer o tripo bolão, o tripo bolão hoje, mas hoje vai correr loto fácil e quina, e para terminar o tripo bolão, sábado, no caso amanhã, a mega cena, então gente, 50 reais o tripo bolão, isso não existe em canal nenhum, em lugar nenhum, pode procurar que vocês vão ver que não existe, pode procurar em qualquer bolão do Youtube, vocês não vão achar isso, tripo bolão, hoje, sexta-feira, corre loto fácil e quina, e sábado para terminar o tripo bolão, mega cena, Então vale a pena, 50 reais, gente, quem já sabe aí o procedimento, já pode, né, já pode ir fazendo, quem não sabe, o meu zap é o 31988620354, gente, é o Carlos G, então tripo bolão, gente, começa hoje sexta, né, com a loto fácil e com a quina, Termina amanhã, sábado, gente, com a mega cena, com a mega cena, vale muito a pena, 50 reais, principalmente agora, porque é a época de pagamento, isso não vai te deixar mais pobre, Mas pode pagar todas as suas contas, né, gente, pode fazer de você, ou uma pessoa rica, ou um milionário, né, então vale a pena investir esse dinheiro aí, com certeza vale a pena, entendeu, gente, porque é o tripo bolão, mega cena hoje e quina hoje, e loto fácil amanhã, 50 reais para concorrer aos 3 concursos, gente, aos 3 jogos, tá, Então é isso aí, muito obrigado aí, e vão participar, gente, vamos correr atrás, porque está acabando o ano, e temos que ganhar antes de fechar o ano, então vamos lá, obrigado, e um bom dia, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos vocês, aos seus familiares, e falou o Carlos G, o rei do bolão.